Como fazer quando o cliente fez a tatu na panturrilha e tem que trabalhar no dia seguinte com calça? Normal, quando terminar a tatuagem, vai limpar bem, vai tacar o plástico filme, né? Ou o trococardeme, ou o plástico filme. Se for plástico filme, só dizer pro seu cliente a cada 4 horas, ele vai lá, tira a calça, tira o filme, lava só com água, né? Pra tirar aquela meleca que tá ali na tatuagem, seca, bota um plástico filme novo, taca outra calça por cima. Não tem problema a calça por cima do filme, a calça por cima do filme não prejudica em nada. O problema só é tipo, depois que tira o filme, se a tatuagem ficar soltando umas pelezinhas, umas casquinhas, aí é ruim se ficar ralando a panturrilha numa calça jeans, por exemplo. O problema principal é o tecido ficar fazendo assim na pele da pessoa, tá? Roçando direto. Mas nos 2, 3 primeiros dias tá com o filme também protegido, e aí depois só evita qualquer tecido que fique fazendo fricção. Se for uma calça que cole bem, não tem problema.